E aí, amigo Paulo? É isso aí, Caio. Vamos lá? Vamos. Obrigado, Caio. Eu tava prestes... uma mulher. Já vem, já com o pé no peito. Eu tava prestes a transar com uma pessoa que eu não amo. Não sinto nada, simplesmente por tesão e por estar casada sozinha, solitária e cansada de amar alguém super importante pra mim, que não está mais comigo. E transar por vingança, por satisfação. Pra saber que posso ficar com alguém sem sentimento. Mesmo amando outra pessoa. A realidade é que não aguento mais amar sozinha. Não aguento mais pensar no meu ex. E achei que seria melhor transar sem sentimento. Foi por pouco. Seria hoje. Por desespero de saudade do ex, pra ver se eu esqueceria. Pois o amo. E tudo que queria era... Tudo que queria era ter outra pessoa. Que foi tão amável comigo quanto ele foi. Na verdade, só queria ter fé pra reconquistá-lo novamente, Caio. Me ajude. Ela acha que ela consegue reconquistar o ex com fé. Amor entre homem e uma mulher não é uma questão de fé. Não é. Essa é a razão pela qual você está presa ao seu ex esses anos todos, correndo esse risco aqui, que é inevitável. Uma pessoa fica aí, dizendo que é apaixonada por uma outra que não quer mais nada com ela. Mas a pessoa é de igreja. Frequenta a igreja. E recebe aquele estímulo que toda mulher crente, cujo marido foi embora, recebe. Os maridos não recebem, não. Os maridos vão logo sendo consolados. Batem no ombro dele. Daqui a pouco o pastor, depois de uns meses, diz, meu querido, você ainda é um homem jovem. Você se prepare, porque você vai recomeçar a sua vida. Você ainda vai ser meu diácono, meu presbítero. Isso eles dizem para os homens. Mas uma mulher que foi abandonada pelo marido na igreja, ela vive um karma. O karma é espere, não olhe para o lado. Ou ele volta para você, ou você não tem direito a ter mais ninguém. Se tiver, vai estar em pecado. E a pessoa vai aguentando. Porque não pode, de fato, olhar para o outro lado. Tem que amar a quem já ama. Amou aquela pessoa. A pessoa foi embora. Mas como tem a proibição de qualquer outra coisa, o resto é o quê? Ficar obcecado em oração e em fé, querendo trazer aquele indivíduo de qualquer maneira, de modo que esse homem, que você chama de o meu amor, de fato, minha querida, hoje já pode ser apenas a sua obsessão. Nem mais o seu amor. Ele virou a sua fantasia, a sua idealização, a sua obsessão, nutrida em fé, expectante, nessa fé gestante, que ensinaram você a ficar. Essa fé esperando. Esse homem que escolheu ir. E Deus não muda o coração das pessoas, não muda o coração de um homem que não ame uma mulher, ou não queira ficar com uma mulher, só porque a mulher é cheia de fé e diz, Senhor, ele é meu. Oração não é macumba, não é magia, não é mandinga, não é mágica, não é transformar a pedra em pão. Então, toda a estrutura da sua vidinha está organizada em torno desse engano, em razão do qual você vai ficar eternamente apaixonada por esse homem que virou a fixação da sua vida. você foi encontrada por ele, foi tratada de uma maneira gentil, galante, agradável, boa, enquanto ele quis ficar, depois ele foi embora. Como você nunca tinha tido nada disso antes, e você está num ambiente onde olhar para o lado era danoso, prejudicial e pecaminoso, você concentrou anos da sua vida nessa expectativa de trazê-lo de volta, de puxá-lo de volta. Quanto mais você fica nessa, mais obcecada você fica, quanto mais obcecada você fica, mais profundas são as suas crises de frustração. Na hora que bate a frustração e você diz, meu Deus, já passou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e eu estou aqui cinco anos, bate aquela frustração, aí dá essa louca. Tem um cara ali que diz que você é bonita, é gostosa, você passa, você diz, quer saber? As amigas dizem, para com isso, fulana. A gente se desencana de homem pegando outros. Mesmo que as suas amigas dizem por aí, a gente se desencana de homem é pegando outros. É a lei da guerra aí fora. Aí as idiotadas entram nessa história. Aí só vai ser penetrada, ousada, não vai ter prazer nenhum, vai sair de lá, culpada, infeliz, chateada, e vai ficar mais obcecada pelo ex. Porque vai dizer, ô meu amor, me perdoa, eu traí você. Ele está lá longe, casado, sei lá o que. Traí o nosso amor, porque eu fiz isso com esse cara, sem amar, só de vingança, chateada contra você, que foi, não volta mais, e zangada com Deus também. Esse é o estado de infantilismo no qual a alma da maioria dos cristãos femininos ficou nesse estado aí de aprisionamento. Então você pergunta, o que é que eu faço? Você veja que até agora eu não toquei no assunto de que você ia transar sem amor, por raiva, vingança, por um tesão raivoso, hoje à tarde, pela graça de Deus, não vai mais. Isso aqui é o efeito, eu estou querendo tratar da causa. A causa é essa fixação frustrada, essa obsessão frustrada por esse homem. E essa espiritualidade enganosa, que fica tratando a Deus como se Deus fosse cupido. Como se ele viesse e desse uma flechada no cara, se você tiver muita fé, para ficar, perder o livre-arbítrio e entrar no estado de bruxaria, de encantamento. Ah, mulher da minha vida. E isto não vai acontecer. O Senhor não faz isso. Quem gosta disso é o diabo. Mas o Senhor não trata almas humanas assim. quem quer ficar, fica, quem não quer ficar, vai. Quem ama, ama e fica. Quem não ama e diz, não quero, vai. E Deus não dá flechadas, não altera o livre-arbítrio. Deixa o homem escolher. Ele é o pai do filho pródigo, o filho que aí, ele reparte os averes. O princípio é esse, ele é o pai de Adão. Adão, não faças isto. Quis fazer? Fez. Cair, o pecado jaz a porta. Não faça. Mas se quiser fazer, faz. Por que que você acha que, com relação a toda experiência humana, Deus se manifesta assim, em relação a você, seria diferente? Ele suspendeu o livre-arbítrio do seu ex-marido para trazê-lo de volta a você, por um encantamento, por uma magia, por um feitiço? Por uma oração forte? Não. Lhe garanto que não. Se um dia esse homem voltar, vai ser porque descobriu que ama você. As probabilidades de que isso aconteça são mínimas. Se você ficar, quiser ficar esperando, espere sabendo disso. Mas sem engano, sem expectativa de magia branca, de fé e oração para trazê-lo de volta. Porque se ele foi por vontade própria, respeite essa vontade. O que falta a você é amor próprio. Porque quando a gente ama muito uma pessoa, e a pessoa merece ser amada numa relação conjugal, vamos assim dizer, e um dia essa pessoa, apesar disso tudo, chega e diz para nós que não nos ama e que não é suficiente o que ela sente por nós para ficar, a gente a abençoa e a deixa ir. E mais, a própria certeza de que aquela pessoa não nos ama daquele modo, quando a gente tem autoimagem saudável, quando a gente tem amor próprio saudável, quando a gente gosta da gente, quando a gente não é um mendigo de nós mesmos, quando a gente não vive em estado de carência, mas ao contrário, quando existe um tutano de amor próprio, de alegria de ser na gente, e o outro vem e diz eu não te amo o suficiente para ficar, embora a gente ame a pessoa imensamente, quando esse amor próprio existe na gente e você ouve isso do outro, na mesma hora, acredite, dói, mas na mesma hora o coração fortalecido pela dignidade do amor próprio transforma de maneira rápida aquele sentimento em outra coisa, porque só fica agarrado ao mesmo nível de sentimento dependente, escravizado, mesmo quando o outro não quer, o ser humano que é um poço de carência e que por isso se escraviza o outro, mesmo que o outro diga eu não posso ficar, mas quem tem identidade firme quem se ama quem se respeita na hora que o outro que a gente pode ser apaixonado por ele vem e diga eu não sinto a mesma coisa eu quero ir dá dor profunda mas você diz vai em paz e eu lhe garanto o seguinte logo, logo o coração muda você passa a querer bem você desenvolve carinho amizade você ora pela pessoa você pede que o melhor de Deus aconteça com ela mas em mim pelo menos instantaneamente Paul se desconecta alguma coisa aquela vibe naquele nível sumiu na hora esse é o poder libertador de se amar com uma auto de um indivíduo andar com uma auto imagem boa caminhar se amando em Deus e sabendo que o significado dele vem de Deus e não de um outro ser humano nem de amor de homem nem de mulher quem carrega isso dentro de si quando tem uma frustração dessa processa pra vida e fica livre logo e não é leviando e desafila anda não ele realmente ficou livre olhou em volta essa é a bênção de carregar dentro da gente essa solidez de que eu sou filho de Deus e não estou em testes se você entender isso você vai ver que o que você chama de meu amor por esse homem é a sua grande fantasia ele é legal pra caramba mas ele foi exagerado hipertrofiado ele foi hiperbolizado ele tomou as asteróides que você deu pra ele aí pra ele ficar um romântico poderoso inflado maior do que ele jamais foi ou seria é sua projeção pare com isso deixa esse cara aí em nome de Jesus diga agora Senhor eu me lhe perto disso eu quero é me amar ensina-me a me amar pra que eu não fique escravizada a um homem que não é meu Deus não é meu Senhor não é meu marido não é nada eu amei ele não me ama como mulher mas eu me amo como ser humano e por isso eu peço que tu me livres disto agora porque eu decido agora que eu não vou amar como mulher a quem não me quer como mulher eu não entregarei pedras pra serem transformadas em pães na minha vida e nem farei essa magia de tentar me ver livre disso através de engano é na verdade é encarando os fatos que eu decido ficar livre disso agora não vou mais ter uma cama de casal pra esse homem na minha alma não vou ficar mais fazendo amor com ele na minha subjetividade não vou mais viver nessa recâmara de ilusões eu vou parar entendendo a minha carência de produzir a minha própria desgraça como fantasia irrealizável ainda vinculada a uma fé que sendo no Deus verdadeiro não vai operar isso porque Deus não é cupido e eu aprendi isso hoje e em teu nome eu tomo as decisões pela vida não estou eternamente cativada por aquele a quem um dia eu desejei e não me quis em nome de Jesus eu estou livre na força do significado do teu amor validando a minha vida agora em nome de Jesus fique livre disso entenda caminhe e anda ande a vitória é sua o entendimento lhe está posto caminhe com a decisão do seu coração